A sua vida cumpre um propósito ou você está por acaso aqui na vida terrena? Essa é uma questão que precisa ser respondida com toda sinceridade por cada indivíduo, para que ele diga para si mesmo, para que ele possa responder para si mesmo o que faz da sua vida. Porque se ela não tiver um propósito, se o ser humano viver apenas para as coisas materiais, o acúmulo de bens, a ostentação, a arrogância, a vaidade, as aparências, se o indivíduo viver apenas para isso, ele não vai conseguir viver com qualidade. Não poderá estar de bem consigo mesmo, porque tudo isso depende de um propósito na vida. Se nós não o temos, vivemos de forma deficitária, não compreendemos a dinâmica da vida, não nos harmonizamos com ela, não obedecemos as leis de Deus que estão no próprio universo, que estão na própria natureza, em suma, que estão na nossa vida, que estão na nossa vida. Então, o propósito da vida do ser humano precisa ser a busca espiritual, o autoconhecimento, a compreensão da vontade de Deus. Abdruxim disse em sua obra, na luz da verdade, quem não se esforçar para aprender direito a palavra de Deus, torna-se culpado, e torna-se culpado mesmo, porque aquele que não se empenhar nesse sentido, vive de forma incompleta e deficitária, como as pessoas vivem hoje, em sua maior parte. E estes que frequentam as igrejas, em sua maioria esmagadora, não se esforçam para compreender a palavra de Deus, as suas leis, a sua vontade, as pessoas vão se refugiar nas igrejas, se esconder, fogem do seu sentimento de culpa, acreditando que as igrejas possam ajudá-las, outros se refugiam no mundo das drogas, do consumismo, da vaidade, da ostentação, dos prazeres baratos e passageiros, inúmeras são as formas de alienação, e poucas pessoas procuram por um propósito para as suas vidas. Então, o propósito está no autoconhecimento, na busca pela compreensão de si mesmo, na procura por uma harmonia cada vez maior, com a vontade de Deus. E essa harmonização, o indivíduo somente consegue alcançar, se ele viver intuitivamente. A intuição é a voz do ser, é a verdadeira percepção do ser humano, que lhe permite perceber as coisas. O ego mental, ele não percebe nada, ele não sente, ele não apreende as coisas, porque se ocupa e se preocupa apenas com as aparências. Então, quem está muito na esfera mental, ele não tem um propósito de fato, porque a mente humana não tem um propósito, o ego não tem um propósito. Qual é o propósito do ego? Qual é o propósito do ego? A busca pela aceitação, a busca pela ostentação, pelas aparências, pela vaidade, estes são os propósitos do ego, que não são propósitos, são apenas aparências. Já o espírito, ele tem um propósito, ele não se preocupa com as aparências, com a ostentação, com a vaidade, porque nada disso existe para ele. Ele quer apenas fluir e estar em harmonia com a vontade de Deus, com as leis universais, com as leis cósmicas, com as leis da natureza, queira você denominar isso da forma como quiser. E um verdadeiro propósito somente pode ser encontrado pelo espírito. Pelo espírito, o ser humano precisa estar espiritualmente desperto para ter um propósito. Do contrário, ele se preocupa apenas com as ninharias materiais da vida, com os problemas terrenos. O indivíduo se preocupa apenas em ganhar dinheiro e pagar as suas contas, contrair empréstimos para comprar aquilo que ele não poderia ter, na verdade, no momento, se prejudicando, se endividando desnecessariamente, gastando tempo para pagar empréstimos, tempo este que poderia e deveria ser investido em questões espirituais, para que o indivíduo dentro do indivíduo, captando as energias espirituais que partem de planos mais elevados que o terreno. Se o indivíduo consegue captar isso dentro de si, abrindo o seu íntimo para essas irradiações, ele encontra uma estabilidade, um equilíbrio. e assim faz um uso correto das coisas materiais, utilizando a mente como um instrumento. A mente, ela não é um problema, ela precisa apenas estar no lugar certo, desempenhando a função correta que lhe cabe, que é servir como um instrumento cognitivo. Mas a partir do momento que a mente procura resolver as coisas por si mesma, porque o espírito está dormente dentro do ser humano, surge uma inversão tremenda de valores. Os valores materiais são colocados acima dos valores espirituais, os problemas materiais são colocados acima da busca espiritual que o ser humano tem, e assim não é possível encontrar um propósito. Quem não tem o espírito desperto, dentro de si, vive apenas para os problemas terrenos, para pagar contas, para pagar contas. E a vida, e a vida de muitas pessoas se reduz a isso, pagar contas, pagar contas. E no tempo que resta para essas pessoas, daí, elas ainda se dedicam a lazeres inúteis, passatempos fúteis, prazeres passageiros, desperdiçando o pouco tempo que lhes resta. Desperdiçando o pouco tempo que lhes resta. Outras acabam se enfurnando dentro de igrejas, dentro de consultórios médicos, de psicólogos, psiquiatras, etc. Então inúmeras são as formas das pessoas tentarem preencher o seu vazio. Delas tentarem compensar uma falta que lhes faz sofrer. E lhes traz um sentimento de impotência e de incapacidade. Mas tudo isso é inútil. Tudo isso é inútil. Ou o ser humano tem um propósito para a sua vida? se sentindo bem com esse propósito, caminhando adiante, evoluindo espiritualmente, crescendo na esfera pessoal? Ou do contrário, todos os seus esforços serão em vão? Serão em vão? Serão em vão? Se o ser humano não tiver um propósito em sua vida, todas as suas buscas serão inúteis. Então busque pelo aperfeiçoamento espiritual. Uma vez que você se desenvolve espiritualmente, os próprios problemas eles diminuem de tamanho. Eles acabam desaparecendo num determinado instante. Porque os problemas eles são resultantes do ego, dessa vaidade mental, desse eu mental que se preocupa com a aparência, que se preocupa com inutilidades, desse eu mental que quer aparecer diante dos outros, que busca por aprovação, que busca por aceitação, que busca por um brilho pessoal diante dos demais. E por causa disso que as pessoas se prejudicam, elas se endividam, elas acabam adoecendo, ficam estressadas, não têm qualidade de vida, por causa do ego mental, por causa do ego mental. Se o ser humano se ocupar consigo mesmo, com o seu espírito, buscar despertar espiritualmente e ter um propósito de fato, a sua vida irá fluir. A sua vida irá fluir. E daí os problemas serão dissolvidos por essa fluidez. Surgirá um equilíbrio, uma tranquilidade e um sossego. E as dificuldades do dia a dia serão encaradas como desafios, como coisas positivas e produtivas que contribuem para o crescimento. Tudo isso não será visto como problemas. Como problemas. As pessoas que têm muitos problemas estão, na verdade, numa sintonia errada. Não se conhecem a si mesmas. Não têm um propósito em suas vidas. Porque quando existe um propósito de fato, os problemas são minimizados ao máximo e desaparecem com o passar do tempo. E daí restam os desafios da vida, as dificuldades. Mas tudo isso é algo natural. Tudo isso é algo natural. Aquele que vive espiritualmente, ele acaba investindo o seu tempo e as suas energias em coisas corretas. E a lei da causalidade lhe devolve positivamente o que ele merece. Não se individa desnecessariamente, não se entrega aos vícios, aos prazeres passageiros, não desperdiça o seu tempo e as suas energias. Porque quem tem um propósito, ele enxerga a vida para além das contingências, para além das futilidades, para além das aparências. Já quem não vive espiritualmente e não tem um propósito, ele afunda nesse mar de problemas, que é resultante da própria ignorância espiritual dos seres humanos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!